Com um bate-boca em sessão, o plano diretor de Florianópolis é entregue à Câmara de Vereadores. Candidatos ao governo do Estado participam de encontro na Federação das Indústrias de Santa Catarina. Começa hoje o 26º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul, o FAN. Com o tema Os Desafios e Panorama Atual sobre o Autismo, Joinville realiza o primeiro fórum municipal da pessoa com deficiência. E se uma vence o Atlético Catarinense no jogo de volta da final da Série B do Catarinense e faz a festa no sul do Estado. Olá, uma boa noite pra você. A gente começa o Bandicidade com eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. Hoje, os candidatos ao governo de Santa Catarina realizaram um diálogo para expor ideias e propostas para administrar o Estado. O encontro foi esta manhã na Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina. Junto com assessores, vices e apoiadores, os candidatos se prepararam para apresentar as propostas de governo voltadas ao setor industrial. A Carta da Indústria, desenvolvida pela Fiesc, foi utilizada como base das discussões. Ela foi entregue aos candidatos com a análise das principais necessidades do setor, de acordo com as experiências de atendimento às empresas catarinenses. A carta contém projetos nas áreas de desenvolvimento social e econômico, educação e tecnologia, sustentabilidade ambiental, infraestrutura e bem-estar social. O setor industrial é o setor que mais contribui para o desenvolvimento do Estado. Somos o setor que mais arrecada impostos e o setor que mais emprega em Santa Catarina. Então, é extremamente importante que o futuro governo possa ter a contribuição da Federação das Indústrias, que ouviu os industriais catarinenses, para dar as proposições numa visão do Estado que possa fazer com que Santa Catarina se desenvolva cada vez mais. Santa Catarina possui um dos maiores PIBs do país e a indústria é responsável por boa parte desses resultados. Porém, além da forte ligação do setor com tecnologia e sustentabilidade, é preciso investir em infraestrutura para que isso continue avançando. Esse foi um dos pontos citados como recomendação da Fiesc aos candidatos do governo no encontro de hoje. Os candidatos vieram preparados com suas ideias para o futuro da indústria de Santa Catarina e cada um apontou suas ideias. Principalmente na infraestrutura. A indústria precisa, o comércio precisa, estradas boas para trazer mercadoria para os grandes centros, para os portos. Infraestrutura, energia elétrica, saneamento, segurança jurídica. É isso tudo que a Fiesc precisa. É o que o empresário precisa para continuar trabalhando e pagando imposto. Investirmos fortemente no desenvolvimento econômico passa pela recuperação da malha rodoviária estadual e federal para que a gente consiga reduzir os custos de logística, mas, sobretudo, investir muito em ciência e tecnologia que passa pela educação com qualificação pessoal. Vamos resgatar os investimentos do governo federal e vamos apresentar, já no começo do nosso governo, debatido com os empresários, o maior programa que esse Estado já teve para superarmos, sobretudo, as dificuldades em infraestrutura. Na infraestrutura do Estado de Santa Catarina, foram mais de 500 quilômetros de rodovias, revitalização e faremos 2.900 quilômetros nos próximos quatro anos. O SC mais confiança, que é a confiança no empresário. A regra é a boa fé do empresariado catarinense. Por isso que Santa Catarina tem sido considerada o paraíso do emprego. A educação catarinense e sua relação com a força de trabalho ativa no Estado também foi pauta dos candidatos. O sistema tributário foi citado por alguns deles. Educação do ensino médio com um viés para o ensino profissionalizante. Nós estamos quase que num colapso de mão de obra para as nossas indústrias, enfim, para todas as atividades econômicas. E nós queremos qualificar essa educação profissionalizante. Um compromisso muito firme que já assumimos de não aumentar impostos e garantir competitividade da indústria. Melhoria da infraestrutura com estradas melhores para escoar a produção, chegar aos insumos. Uma energia de mais qualidade e muita capacitação de mão de obra. Ter a formação não só para conseguir acessar o mercado de trabalho atual, moderno, mas também empreender. Educação é a prioridade 1. Logística passa pela análise dos pontos críticos que nós temos hoje. Cada um dos candidatos teve 10 minutos para apresentar suas propostas e a ordem de fala foi definida por sorteio. Não houve réplicas ou tréplicas. E hoje as Forças de Segurança e órgãos de fiscalização da Prefeitura de Florianópolis atuaram em conjunto em mais uma fase da Operação Fio Desencapado. A operação realizada pela manhã atuou no combate ao furto de fios, placas e objetos metálicos. Além de evitar que locais possam receptar esses materiais de forma irregular. A fiscalização ocorreu em um depósito que armazenava material reciclado de origem duvidosa e de forma irregular. Localizado no bairro Caeira, Saco dos Limões. A área central da capital, o local já foi alvo de diversas fiscalizações pela Prefeitura de Florianópolis. Sendo notificado e autuado várias vezes. Foram recolhidas cerca de 4 toneladas de materiais que receberá destinação adequada. A Polícia do Sul do Estado investiga dois homicídios. Alex Barros, repórter da TV Sul catarinense, tem mais informações. Boa noite, Alex. Boa noite, Grazi. E a todos que acompanham o Ban de Cidade. Infelizmente, a manhã desta última quarta-feira foi marcada pela violência aqui no extremo sul catarinense. Donato Vargas, que era morador de Balneário Ricão e tinha 68 anos, foi morto com 16 disparos de arma de fogo na manhã de ontem. Segundo informações repassadas por testemunhas, a vítima estaria saindo de um posto de saúde quando foi alvejado por um homem que dirigiu um carro com placas do Rio do Sul. Até o presente momento, o criminoso não foi encontrado. Já em Passo de Torres, um homem foi encontrado morto. As autoridades ainda não conseguiram fazer a identificação do corpo, que possui duas perfurações ocasionadas por tiros de pistola calibre 9mm. De acordo com a Polícia Militar, não havia documentos que pudessem, assim, ser usados para a identificação da vítima. Alex Barros, de Araranguá, para o Ban de Cidade. A BR-101, em Joinville, ficou interditada nesta quinta-feira. Um engavetamento envolvendo dois caminhões e uma carreta causou longas filas no trecho. O acidente deixou duas vítimas feridas, que foram socorridas. Segundo a Arteres Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã, no quilômetro 42 da rodovia. Com isso, a pista no sentido sul ficou totalmente interditada, causando cerca de 5km de fila. Já no sentido norte, a faixa esquerda foi bloqueada, o que resultou em mais congestionamento. Outros dois acidentes também nesta manhã, na rodovia, deixaram o trânsito ainda mais complicado. E na madrugada de hoje, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 18 kg de rachixe durante uma fiscalização na BR-282, em Rancho Queimado. Os 20 tabletes da droga estavam escondidos no painel de um veículo com placas de Florianópolis. A condutora, de 37 anos, disse que transportaria a droga até a capital catarinense. Ela foi conduzida à delegacia de polícia, onde vai responder por tráfico de drogas. O rachixe é uma resina extraída das folhas da maconha, com alta concentração de THC. Esta apreensão significa um prejuízo de aproximadamente R$ 214 mil ao crime organizado. Outra apreensão, agora pela Polícia Militar, tirou de circulação 120 kg de maconha. Dois traficantes foram presos em flagrante na cidade de Itajaí, onde faziam o comércio ilegal da droga. O patrulhamento tático de Balneário Camboriú já estava com informações e monitorava o local onde as transações ocorriam, quando realizaram a abordagem e a prisão com êxito. E olha só, a aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e o SAMU foram acionados para resgatar um pescador que caiu num costão em Florianópolis. O resgate foi realizado pelo helicóptero Arcanjo na manhã desta quinta-feira. Um homem de 47 anos caiu no costão norte da Praia do Santinho, na capital. A vítima estava em local de difícil acesso e teve fratura exposta no tornozelo. Após o atendimento, estabilização da fratura e aplicação de medicação, o homem foi resgatado e conduzido ao hospital Governador Celso Ramos. E logo mais, depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Paloma Totti. Confira. Olá, daqui a pouco tem o Jornal da Bande. Aqui estão os destaques do Jornal de hoje. Polícia e Receita Federal fazem operação contra criminosos que lavavam dinheiro com criptomoedas. Sobe o número de mortos na repressão a protestos contra a polícia moral do Irã. Governo derruba a internet para tentar inibir manifestações. O renascimento do Cruzeiro, com o Ronaldo Fenômeno à frente, o clube deixa a segunda divisão e volta para a elite do futebol. Isso e muito mais em detalhes, daqui a pouco, 7h20, te espero. Bande Cidade de volta. E olha, o prefeito de Florianópolis enviou hoje o novo plano diretor do município para votação na Câmara Municipal. A entrega do documento foi marcada por desentendimento entre vereadores. Vamos ao vivo agora conversar com o repórter Ronaldo Penido, que acompanhou tudo. Boa noite, Ronaldo. A confusão também aconteceu aí do lado de fora, não é mesmo? Exatamente, Grazi. Boa noite, boa noite a todos. Teve um grupo de manifestantes que protestou contra o novo plano diretor do município que foi enviado hoje para a Câmara Municipal de Florianópolis. O texto traz algumas propostas para o desenvolvimento do município nos próximos anos. O texto foi apresentado pelo próprio prefeito, Topazio Neto, entregue nas mãos do presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, Roberto Catumi. Durante a sessão, houve também bate-boca entre alguns parlamentares da oposição, como vocês conferem agora na reportagem. Os vereadores da oposição questionam o fato de que o projeto não teria sido discutido o suficiente com a população. Sentimental. A mão é a mão. Ele é todo o Pazio. Prefeito é o Pazio. Não tem matéria para deliberar. A elaboração do plano diretor da capital passou por 14 audiências públicas e foi aprovado pelo Conselho da Cidade na sexta-feira passada. O texto será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira e, antes de ser levado à votação no plenário, vai passar por vários trâmites. Ele tem 30 dias na CCJ e depois ele tem mais 30 dias nas comissões, que são comissões de mérito para deliberar a matéria. Aí sim, depois, se tudo der certo, poderemos voltar ao plano diretor. O texto enviado para a apreciação dos vereadores prevê mudanças em relação ao plano diretor de 2014, que está em vigência. A proposta visa tratar de questões como a regularização fundiária no município. Nós temos hoje milhares de pessoas que moram em Florianópolis, numa rua não regular e que, portanto, não conseguem ter uma ligação de energia elétrica oficial da Celeste ou da Casam e o plano permite que isso seja feito. Nós, esse plano, traz a redução do tamanho de lotes. Então, hoje, uma pessoa que não tem um lote de 360 metros, ela não consegue alvarar de construção e o plano está reduzindo para 200 metros. Uma série de benefícios para a população de Florianópolis, que o plano avançou, principalmente incentivando moradias de interesse social. O novo plano diretor foi entregue à Câmara de Vereadores com 10 propostas para o desenvolvimento urbano do município. Entre elas, as que prevêem a desburocratização, a regularização de ruas e o parcelamento do solo. O texto traz ainda correções jurídicas. Adequação da divisão político-administrativa, criação de áreas de desenvolvimento incentivado, ADI, meio ambiente, patrimônio natural e cultural, perspectivas inovadoras para o planejamento, desenvolvimento e gestão do território, habitação social e inclusão social. E com o tema Os Desafios e Panorama Atual sobre o Autismo, Joinville realiza o primeiro Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência. Estudos apontam que uma em cada 44 crianças terá diagnóstico de transtorno do espectro autista nos próximos anos. Somente em Joinville, o índice de diagnóstico e de laudos em análise na rede municipal de ensino aumentou em 80% no ano de 2021. Pensando no futuro, a Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores colocou o assunto em pauta, com palestras e debates sobre as políticas de atendimento, principalmente dentro da sala de aula. Esse crescimento tão grande dentro da rede municipal de ensino, tantos laudos, nos preocupa. Temos que estar preparados para atender essa comunidade autista dentro da nossa escola. Não só na escola, como na saúde. A intenção do Fórum é orientar os profissionais de educação e fortalecer o diálogo entre órgão público, família e sociedade sobre o avanço da inclusão de crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista. Acho que quando as pessoas começam a entender que a escola é heterogênea, que as classes são heterogêneas, intervenções mais universalistas são aplicadas. E aí, por consequente, as pessoas com TEA também são atingidas. A primavera começou e com um aviso da Ipagre-Cirã para as condições do mar, um ciclone na costa sul do país que pode trazer fortes rajadas de vento na faixa litorânea do estado e picos de ondas de até 4 metros de altura. Mais detalhes na previsão do tempo. A sexta-feira deve ser ensolarada em todas as regiões. Teremos mais nuvens no norte, mas no restante do estado o sol deve brilhar. As temperaturas voltam a cair, especialmente na madrugada. Uma massa de ar frio e seco traz condições de geada nas áreas mais altas para o amanhecer desta sexta-feira. Em Florianópolis, mínimas de 10 e máximas de 21 graus. Em Criciúma, mínimas que chegam na casa dos 8 graus e máximas 19. Em Itajaí, mínimas de 10 e máximas de 21 graus. Em Chapecó, mínimas de 5 e máximas de 16 graus. E agora vamos aos destaques do portal da tvbv.com.br que você acessa através do seu smartphone, do seu computador, do seu notebook. Olha só que bacana. Escolas Municipais de Florianópolis participam de Festival Paralímpico. Tem também o nosso colunista Paulo Chagas com a política e a economia. Temos também economia, educação, esporte, muita variedade. E claro, todas as informações e todas as reportagens que você também pode encontrar aqui no nosso portal. Jogando diante de mais de 11 mil torcedores, o Criciúma recebeu o Atlético Catarinense no jogo de volta da final da Série B do Catarinense. O Tigre fez a festa no sul do estado. As melhores chances no primeiro tempo vieram dos pés de Arilson e de Serrato. Do lado do Atlético, eles até tentavam criar chances, mas não deram muito trabalho para Gustavo. Mas na segunda etapa, o torcedor carvoeiro, que já estava apreensivo, soltou o grito de gol aos 7 minutos. Ryan subiu mais que todo mundo e abriu o placar no majestoso. Na sequência, um lance igual, mas dessa vez se não salvou. O Atlético tentou empatar a partida com esse chute de fora da área de Lucas de Sá, que passou pertinho da trave de Gustavo. E o placar ficou em 1 a 0 para o Criciúma, que levou mais um caneco para sua estante. E a grande novidade na Band é o UFC, que voltará para a TV aberta no Brasil pela primeira vez desde 2018. Serão 12 eventos ao vivo. O maior evento de MMA do mundo estreia na tela da Band no UFC 283, no Rio de Janeiro, dia 21 de janeiro de 2023. Mais de 600 atletas, mais de 70 países, divididos em 12 categorias, 8 masculinas e 4 femininas. Os maiores atletas do mundo. Essa é uma história que começou em 1993, nos Estados Unidos e que tem domínio brasileiro desde então. Atualmente são 3 campeões, 3 detentores do cinturão. Amanda Nunes tem duas categorias, na verdade, e o Brasil tem uma categoria também no masculino. O maior número de cinturões no mundo é o Brasil, né? Os Estados Unidos tem dois, o Brasil tem três. Com o Charles Dubron, que se lutando agora em outubro, pode ser quatro. Com o Alex Puatan Pereira lutando em novembro em Nova Iorque, pode ser cinco. O Brasil pode fechar com cinco cinturões. Nunca aconteceu isso na história. O máximo antes foi três. Uma história que pode ir mais longe. Em 2023, podemos ter seis campeões do UFC, a metade do total. A grande novidade é que o Grupo Bandeirantes de Comunicação vai passar a ser a casa do UFC no Brasil. Entre no octógono e se prepare, porque a história do UFC é na Band. E agora vamos falar de cultura. Começa hoje o 26º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul, com uma programação extensa. A estrutura já está montada para receber o público que vai acompanhar palestras, oficinas e 75 filmes de 12 países da América Latina, que fazem parte da programação. O festival é uma oportunidade de valorizar o cinema local e as produções independentes. Quando a gente criou o festival, era exatamente para a gente ter acesso aos filmes que são feitos aqui na América do Sul, inclusive no próprio Brasil, desde Florianópolis, em que a gente precisa sair para encontrar a cinematografia. E continua sendo algo presente. Por mais que existam os streamings, são filmes que às vezes não encontram esses streamings ainda, ainda não encontram canais de comunicação com o público. Ao final das exibições, são feitos debates sobre temas atuais escolhidos pela organização, como, por exemplo, maternidade, justiça e racismo. O ganhador leva para casa o troféu Pan Vision, o júri popular e incentivos em forma de serviço para novas produções. Esse é o objetivo de Federico Adorno, diretor paraguaio do longa-metragem Boreal, um filme que retrata as desigualdades sociais vividas nas fronteiras do Paraguai. Tengo expectativas por llevarnos um prêmio a Paraguai, seria muito bom. Os ingressos custam 10 reais e os horários de exibição variam. A programação completa você confere no site fandetodos.com.br E para fechar o band de cidade de hoje, 18 pinguins de Magalhães retornaram para a natureza. A soltura foi feita na praia do Moçambique hoje, em Florianópolis, pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Os animais foram reabilitados no Centro de Pesquisa de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos da R3 Animal. As aves foram resgatadas este ano ao longo do litoral catarinense e agora voltam ao seu habitat. O Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens da edição estão no portal da tvbv.com.br. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina amanhã ao meio-dia no Jogo Aberto e SC Meio Dia também. Até mais!